BR352 BR352 entre os municípios aí de Martinho Campos e Pitanguini é uma BR gente, BR352 a situação que ela está toda cheia aí de remenos, cheia de ocupações, alguns buracos está muito precário é muito difícil de andar por essa BR esse trecho que a gente está passando aqui mais precisamente ele está compreendido aí entre o trecho de Albert Zag e a ponte do rio Pará é o pior trecho que se tem nesse trajeto para vocês verem aqui aqui a gente tem praticamente não tem sinalização horizontal nenhuma na pista de indicação de pontos da passagem ou não a gente praticamente dirige no escuro além dos buracos ainda não tem sinalização nenhuma nesse trecho é um trecho muito precário tem que ter atenção dirigir principalmente à noite e cheio de animais na pista durante a noite você vê o fio o mato toma conta da beirada da estrada da estrada da estrada da estrada estamos chegando aí bem próximo a ponte do rio Pará e aí a estrada fica pior ainda tem praticamente quase parar o carro aqui para poder passar por essas ondulações e a falta de sinalização na pista continua boa uma vergonha uma estrada dessa muito movimentada está nessa situação onde está agora e aí agora estamos chegando aqui próximo ao rio Pará vamos atravessar atravessando a ponte do rio Pará a gente vai observar como o asfalto muda totalmente liso sem buracos sem ondulações com as faixas devidas na pista uma vergonha esse pedaço que a gente tem que passar quase todos os dias ali entre Martinho Campos e Pitangui principalmente ali entre o trecho entre Martinho Campos e a ponte do rio Pará então essa foi uma gravação aí do BR 352 um abraço a todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí